Música Bom, meu nome é Romilson Ferreira da Silva Neste vídeo eu quero estar mostrando que você não pode pertencer a uma denominação Que você não pode tomar partido por nenhuma dessas denominações que estão aí Estou tentando gravar esse vídeo aqui Cada vídeo desse que eu gravo, irmão, é maior dificuldade Satanás usa os demônios toda hora, usa pessoas para vir para cá e ficar me perturbando Nossa, olha que eu estou gravando um vídeo, tem vezes que eu gasto o dia inteiro para gravar um vídeo desse Porque é perseguição demais, é luta demais, demônio demais, perturbando Mas aí vamos lá então, o que interessa Eu quero te mostrar nesse vídeo que um crente não pode pertencer a uma denominação Eu vou te mostrar que isso é seríssimo, você não pode tomar partido por uma denominação Então eu já quero começar te mostrando o que é realmente uma igreja Uma igreja, irmão, a igreja do Machia, ela existe em dois aspectos O aspecto universal e o aspecto local O que é a igreja no aspecto universal, Romilson? É a igreja em toda a terra Por isso que a Bíblia fala que o Machia é o cabeça da igreja E o que é a igreja, Romilson, no aspecto local? É uma igreja em cada cidade Você pode até ver na Bíblia falando assim, as igrejas no plural Mas quando fala as igrejas, é porque está se referindo a uma igreja em cada cidade Quando ele fala as igrejas da Ásia, por exemplo Ele está falando daquelas igrejas que estavam na Ásia Está falando lá das igrejas de Laodiceia, de Éfeso, de Pérgamo Isso tudo é nome de cidades Mas o Eterno, ele não permite mais de uma igreja em uma cidade Como eu disse no outro vídeo Você vai ver que a Bíblia nunca fala as igrejas em Pérgamo Ela nunca fala as igrejas em Laodiceia Ela nunca fala as igrejas em Coríntio É sempre a igreja em Coríntio A igreja em Laodiceia A igreja em Pérgamo Nunca está no plural mais de uma igreja em uma cidade Não se refere a mais de uma igreja em uma cidade Tem pastor que fala assim Ah, mas é porque tinha pouco crente naquela época Não, é porque o Eterno não permite mais de uma igreja em uma cidade A Bíblia fala que em Jerusalém converteu 3 mil almas E depois mais 5 mil almas No entanto, a Bíblia fala a igreja em Jerusalém E não as igrejas em Jerusalém Então vamos lá Eu quero já estar começando a te mostrar essa questão para você entender Espero que você entendeu aí essa questão A igreja, ela não pode ter nomes Ela é reconhecida com a localidade onde ela está Por isso fala a igreja em Pérgamo A igreja em Jerusalém Identificando aonde ela está Com o nome da cidade Mas ela não pode levar um nome sobre si Entendeu? Vamos lá Atos capítulo 5 Versículo 17 Eu quero te mostrar essa questão para você entender Que você não pode pertencer a uma denominação Porque denominação não são igrejas Elas são seitas, são facções Atos capítulo 5, versículo 17 Diz assim Interveio então o sumo sacerdote com toda a sua gente Isto é, o partido dos saduceus Aqui está falando do partido dos saduceus Quero que você leia agora Atos capítulo 15 Versículo 5 para você entender Atos capítulo 15, versículo 5 Diz assim Então alguns dos que tinham sido da seita dos fariseus Mas haviam abraçado a fé Intervieram Uns que tinham sido da seita dos fariseus Lá falou do partido dos saduceus Agora aqui está falando da seita dos fariseus Por quê? Porque como eu mostrei no outro vídeo A palavra seita é o mesmo que partido Partido é seita Seita é partido A palavra seita significa partido, divisão Entendeu? Então deixa eu mostrar para você aqui Isso aqui é uma bíblia apologética Que os pastores gostam de usar Mas eles não vão te mostrar isso aí Olha, deixa eu te mostrar para você ver Então aqui nos mostra Que a palavra seita significa escolho Partido tomado Corrente de pensamento, divisão Está entendendo? É como você, por exemplo Ver lá dentro do Senado Dentro do Senado existe O PMDB O partido do PMDB O partido do PSC O partido do PT Lá tem os partidos Mas dentro da igreja Não pode haver seitas Partidos Mas aqui por que eles estão falando Romilson? A seita dos saduceus O partido dos saduceus E a seita dos fariseus Vou te explicar para você entender Deixa eu ler mais uma passagem aqui Atos capítulo 26 Versículo 5 Olha o que diz assim aqui Aqui diz assim 26 versículo 5 Eles me conhecem de longa data E podem atestar Que se quiserem Que tenho vivido Segundo a seita mais severa Da nossa religião Como fariseu Então Aposhaul falou que O partido dos fariseus Era uma seita Ele está falando aqui Por que Romilson? Porque lá dentro do partido deles Tinha Dentro do judaísmo Aliás Dentro do judaísmo Tinha três partidos Dentro do judaísmo Tinha três partidos Três partidos Mais ou menos assim Três partes Saduceus Fariseus E essênios Estou só te dando Uma ilustração Para você entender Dentro do judaísmo Tinha três partidos Os saduceus Os fariseus E os essênios Então tinha três divisões Lá dentro do judaísmo Dentro do cristianismo Hoje Existem várias divisões Existem várias seitas Existem vários partidos Quem são eles Assembleia Batista Preteriana Igreja Luterana Cada uma dessas São seitas São partidos Dentro do cristianismo Só que você Não pode Pertencer a nenhuma Delas Por que? Porque a bíblia diz Que nós não devemos Tomar partidos Para ninguém Nós devemos Tomar partidos Só por Iaucho Nós devemos Levar só o nome De Iaucho Machia Nós não podemos Levar outro nome Muitos hoje dizem Eu sou da assembleia Eu sou assembleiano Eu sou preteriano Eu sou luterano É a mesma coisa Ele está falando Ele está falando Que ele é seguidor De Martinho Lutero Eu sou wesleyiano Ele está falando Que ele é seguidor De John Wesley Então irmãos Esses são partidos Criados pelos homens Vamos aqui Vamos em Em Atos Depois você confere Em Atos Capítulo 24 Versículo 14 Fala que a igreja Foi chamada de seita Por que? Porque eles pensou Que a igreja Naquela época Era um partido Dentro do judaísmo Então eles passaram A chamar a igreja De seita Atos Capítulo 24 Versículo 14 E Atos 28 Versículo 22 Por eles acharem Que a igreja Era mais uma facção Mais um partido Do judaísmo Eles começaram A chamar a igreja De seita Mas a igreja Do Salvador Não fazia parte Daquele partido Do judaísmo Então vamos lá Então agora Eu quero te mostrar A questão Vamos entrar nessa questão Para você ver O quanto é sério E que você não pode Pertencer a uma denominação Meu irmão É sério Apocalipse Capítulo 12 Versículo 4 Sua cauda arrastava Um terço das estrelas do céu Lançando-as Para a terra Romilson O que é isso? Sua cauda arrastava Uma terça parte Das estrelas do céu É porque Satanás De três partes Dessa aqui lá no céu Dos anjos De três partes Ele pegou uma para ele Duas partes Ficou com a eterna Ele causou então A primeira divisão O primeiro partido Foi Satanás Que causou lá no céu Então esses homens Esses pastores Que estão criando Denominações Estão sendo usados Pelo maligno Estão sendo usados Por Satanás Para poder dividir O corpo do machia Na terra A igreja Ela não é igual Lá na política Que pode ter partido Não A igreja Ela tem que ser unida Porque ela é o corpo Do machia Então a Bíblia fala Que no corpo do machia Não pode haver divisão Não pode haver partido Não pode haver seitas E Satanás foi o primeiro A criar uma seita A criar uma divisão Lá no céu Ele arrastou Uma terça parte Dos anjos Para o seu lado São as estrelas Vamos aqui Lucas capítulo 11 Versículo 17 Depois desse estudo Se você quiser pertencer A uma denominação É problema seu A Bíblia diz Que o eterno Quem quiser tomar partido Por alguém Ele é cúmplice Do pecado De divisão No corpo do machia Quem dividir O corpo do machia Será destruído Apocalipse capítulo Lucas capítulo 11 Versículo 17 Ele porém Conhecendo-lhes os pensamentos Diz Todo o reino Dividido contra si mesmo Acaba em ruínas E uma casa Cai sobre outra Ora Até mesmo Satanás Se estiver dividido Contra si mesmo Como subsistirá Seu reinado Vós dizeis Que é por Beuzebú Que eu expulso Os demônios Ora Se é por Beuzebú Que eu expulso Os demônios Por que impulso Os vossos filhos Então o Salvador Virou e falou assim Ele virou e falou assim Todo o reino Dividido contra si mesmo Acaba em ruínas A igreja Não é o reino Do machia na terra Como é que ela pode Estar dividida Contra si mesmo Os próprios Demônios aqui O Salvador Eu não estou expulsando Os demônios Pelo maior ao Pelo maior ao dos demônios Que está em mim não Porque se Satanás Expulsa Satanás Ele está contra si mesmo O seu reino Não vai pra frente Então ele mostrou Um saindo de dentro É um saindo de dentro Da outra R.S. Soares Saiu do Edir Macedo Valdomiro Saiu do Edir Macedo É um saindo de dentro Do outro E um criando divisão Porque ele só pode Gerar divisão Divisão só gera divisão Um abismo Chamando outro abismo Então meu irmão As denominações Estão fora Estão fora Da vontade do Criador Denominação Não é da vontade Do Eterno Denominação É facção É seita É divisão Partido Tomado Põe isso na sua cabeça Você não pode Tomar partido Por ninguém Nós temos que tomar Partido só por Iaucha Ou Machia Vamos lá no 1 Coríntios Capítulo 1 Versículo 10 E você vai ver Se você pode Pertencer A uma denominação Que eu não falo Na igreja Que aqui não é igreja Que ele é seita Divisão Partido Tomado Olha aqui Os líderes Os pastores Tem que tomar vergonha Na cara deles E meter o pé Nas placas E unir Formar um povo só Diz que prega Um Deus só Trindade Prega Jesus Prega que Jesus é Deus Prega uma coisa só E por que que está dividido Vocês pregam um Deus só Vocês creem no mesmo Jesus Vocês pregam uma coisa só Por que que eles estão divididos Por que que eles não unem então Por que que eles não tiram a placa Porque aquela placa Ela vem lá do meio do inferno Cada nome daquele livro Vem do meio do inferno É projetado por Satanás É criado pra gerar divisão Contendo entre si Quando um crente da congregação Que está no Brasil Topa com o crente da Deus É amor Os dois saem até fogo Porque cada um é mais religioso Que o outro E aí esse quer defender O seu partido Tá no sal Defendendo Placa Placa Eu tenho que morrer Pelo nome de Alcha Meu amigo É pelo nome do Machia Eu não tenho que tomar partido Por denominação nenhuma não Olha aqui 1 Coríntios capítulo 1 versículo 10 Eu vos exorto irmãos Em nome do nosso rei Alcha o Machia Guardai a concórdia uns com os outros De sorte que não haja divisão Divisões entre vós Seja estreitamente unidos No mesmo espírito E no mesmo Modo de pensar Ele falou assim Eu oro Eu rogo Eu oro o eterno Para que vocês não deixem Criar divisões No meio de vocês Por que ele falou isso Para a igreja de Coríntios Olha agora Por que ele falou Com efeito Meus irmãos Pessoas da casa de Glói Me informaram Que existem Rixas entre vós Explica-me que cada um de vós Diz Eu sou de Paulo Eu sou de Apolo Ou eu sou de Cefas Ou eu sou de Cristo Eu sou do Machia O Machia estaria dividido Paulo teria sido crucificado Em favor de vós Ou fosse batizado Em nome de Paulo De Shaul Ele virou e falou assim Vocês estão aí Tomando partido pelos homens Quantos não estão falando Não Eu gosto do Valdomiro Tomar partido pelos homens Ninguém tem que tomar partido Por mim não Irmãos Eu Como o apóstolo de Shaul Falou Se eu plantei Apolo regou Importa Foi o Criador Que deu o crescimento O homem Nós não somos nada O importante É o Machia O cabeça Ele que deu o crescimento Para o corpo Os homens não são nada Os homens são apenas Membros do corpo Mas tem pessoas Que quer tomar partido Não Eu sou do Fulano de tal Você viu aquele profeta Que surgiu lá na África Agora Ele É o Elias Ele é não sei o que E já corre e toma partido Aí você vê o Edir Macedo E toma partido Nossa Aquele irmão lá prega bem Não Eu sou do Paulo Júnior Não Eu sou Não Eu só gosto daquele irmão Não Eu gosto daquele outro O que eu estou dizendo aqui Para com isso Isso é divisão Facção Isso é meninista Crentes carnais Que precisam crescer espiritualmente Para parar de tomar partido Por homens Ou por placas de denominações Não É a Assembleia que é boa Não É a Batista que é boa Para com isso A Bíblia está mandando Para com isso Vocês tem que crescer Parar de tomar leite Por isso que eu falo Vocês estão tomando leite Por isso que vocês estão igual Menininho Brigando Brincando de igrejinha As coisas do eterno Não é assim não Então veja bem O que é a igreja do machia? Vamos lá Vamos ler aqui o tanto que é sério Vamos ler 1 Coríntios capítulo 12 Versículo 25 Aguenta a mão aí irmão Aguenta a mão aí Que eu estou tentando Passar para vocês as verdades Os pastores aí Estão tudo nas heresias Infelizmente não sabem nada Dizem que eu sou herês Rombio ser herês Não ouve lá não Que ele é herê Herês? Vai ver onde vai dar A heresia Olha aqui 1 Coríntios 12 Versículo 25 A fim de que não haja divisão no corpo Mas os membros tenham igual solicitude Uns com os outros Os que são decentes não precisam de tais cuidados Mas o Criador dispôs o corpo de modo a conceder maior honra ao que é menos nobre A fim de que não haja divisão no corpo Está mostrando que os membros devem cuidar uns dos outros E ele virou e falou assim Para que não haja divisão no corpo O que é o corpo? O corpo do machia O corpo do machia precisa ser expresso na cidade Ele precisa ser expressado na cidade Precisa ter expressão do corpo do machia na cidade Mas como é que você vai ter expressão do corpo do machia na cidade? Através das denominações É um pé lá no outro lugar É uma orelha lá no outro lugar É um braço no outro lugar Os pastores estão pegando o corpo do machia Fazendo assim, cortando Os pastores na verdade são açougueiros Açougueiro Açougueiro mutilando o corpo do machia Cortando ele em pedacinhos É o machia tentando ligar os membros uns nos outros Porque a Bíblia diz que os presbíteros Eles devem funcionar como junta O que uma junta faz? Ela liga um membro no outro A junta ela liga essas partes Vai ligando A junta ligando o antebraço com o braço A função da junta é unir os membros E quem que são as juntas no livro de Efésio? São os presbíteros São os presbíteros da igreja Mas cadê eles hoje? Cadê esses pastores? O que que estão fazendo? Estão em vez de desunir o braço com o antebraço Estão dividindo Criando facções Criando divisões Criando seitas Criando partidos E o corpo com isso não é unido Não é ajustado Não é ligado Não é edificado Porque os pastores não deixam Eles são açougueiros Sai fora desses homens Sai fora desse pastor Não sabe nada não Olha o que que diz aqui Olha o que que diz aqui Judas 19 É de Apocalipse Judas 19 Aí depois diz que nós somos doidos Somos doidos Doidos é quem está dividindo o corpo do machia Judas 19 Não sabe onde está entrando Aqui ó São esses os que causam divisões Estes seres psíquicos Que não tem o espírito Está falando de quem? Se você ler mais atrás vai falar que ó Vós porém amados Lembrai-vos das palavras de antemão Preditos pelos apóstolos de nosso rei E alcho machia Pois vos diziam No fim dos tempos Sugerão escarnecedores Que levarão vidas de acordo Com as suas próprias concupiscências São esses os que causam divisões Seres psíquicos Que não tem o espírito Ele fala mais atrás Pastores que apacentam a si mesmos Pastores que apacentam a si mesmo Que vivem regaladamente Andando em carro zero Nas costas dos irmãos Explorando os irmãos E gerando divisões Denominações Oi irmão É igual boteco Tem uma em cada esquina Está abrindo esse mundo Mas por que está abrindo esse tanto Uma em cada esquina Não irmão É para ganhar alma O que ganha alma É por causa de dinheiro É porque os pastores São assalariados As denominações São empresa São firme Ramo de negócio Quem não viu isso aí Olha o Edir Macedo Olha a corrupção Olha o Silas Malafaia Olha esse povo envolvido Com corrupção Com dinheiro Vamos fundar Uma assembleia Em cada cidade Assim alcançar o mundo inteiro Para não ganhar alma Não Para gerar divisão O apóstolo Paulo Apóstolo Saúl Vou estar lendo agora em Romanos 16 Versículo 7 Vou te mostrar como é que ele fazia Vou te mostrar como é que ele fazia Quando ele pregava o Evangelho Para clarear a sua mente Para você ver O quanto esse cristianismo aí É fracassado E o quanto esses líderes pregam heresia Aqui ó Romanos 16 e 17 Rogo-vos entretantes mãos Que estejais alerta Contra os provocadores De divisões E escândalos Contrados aos ensinamentos Que recebete Evitai-os Os que causam divisões Quem são esses? Os pastores O apóstolo O apóstolo Ele falou assim ó Procurei anunciar O nome do machia Aonde outro Não tinha anunciado Para não edificar Sob fundamento Alheio Hum Tremendo Olha o que Paulo falou O apóstolo Quando ele saia para pregar Na cidade Ele ficava Não lá já tem um irmão Que está lá pregando O nome do machia E fundou uma igreja Então ele ia para outra cidade Procurei levar O nome do machia Aonde outro Não tinha levado Para não edificar Sob fundamento Alheio Se ele chegasse Para uma cidade Onde já tinha alguém Pregando o machia Ele não fundava uma igreja Lá não Ele unia com aquela pessoa E os dois iam levar O evangelho Para não haver divisão Era assim que o apóstolo Paulo fazia O apóstolo Porque ele entendia Que se ele chegasse Lá e fundasse Outra igreja Lá do lado Do outro Ele não estava fundando Igreja Estava gerando Uma divisão Está entendendo Então ele procurava Anunciar o evangelho O nome do machia Onde outro Não tinha levado Para ele não fundar Mais uma divisão Para ele não fundar Uma divisão Lá O que os pastores estão fazendo Ah irmão Nós temos que levar Nossa igreja Lá para a cidade Mas lá não tem igreja Lá não tem Não lá já tem que ir Então para que Você vai fundar Outra denominação Lá Você não está fundando Denominação Não meu irmão Você não está fundando Igreja Não meu irmão Você está fundando Seita Facção Divisão Efésios 4 Versículo 3 Efésios 4 Versículo 3 Procurando conservar A unidade do espírito Pelo vínculo Da paz Aí eu vi e falo Há um só corpo Um só espírito Uma só esperança Um só rei Que é Iaush Uma só fé Um só batismo Um só cria Altíssimo E Pai Que está acima De todos E em todos Então virou e falou assim Tem pessoas que falam assim Ah o ministério Assembleia de Deus O ministério Presbiteriana Eu sou do ministério Igreja Não sei o que Só existe um ministério Não existe Estante ministério Que os vão Que é pouco Só existe um ministério O ministério do espírito E qual que é o ministério Do espírito Do eterno Unir O corpo E aí para que haja União do corpo Por que que o apóstolo Falou que ele Vou te dar Ele falou assim Vou dar os fundamentos Para vocês Permanecer na unidade Sem criar divisão Ele virou e falou assim Existe um só corpo Vocês tem que ter a visão De que existe um só corpo Que existe uma só igreja Que não existe mil igrejas Ele falou A primeira coisa Que vocês tem que pôr na cabeça Existe só uma igreja Põe na cabeça Uma só igreja Uma só igreja Não é dez mil Um só espírito Que espírito é esse? O espírito do eterno O espírito santo O espírito do eterno O espírito dele Que enche nós Não é uma terceira pessoa Viu irmão? É o espírito do eterno Que une o corpo Tudo o eterno Por acaso não encho eu Os céus e a terra Um só espírito Que é o espírito eterno Uma só esperança Que esperança é essa? Esperança de irmos para a glória Esperança de receber A nossa salvação por completo Esperança de ir para a glória Agora vem Agora vem Agora vem Uma só esperança A um só rei Aqui está A um só senhor Um só rei Quem quer ir? E a Auxa O machia Uma só fé Nós temos que ter uma só fé Não é dez fé Não Só existe uma fé De que o Altíssimo É o Supremo O Criador E que a Auxa É o nosso Salvador O mediador Entre o Criador E os homens Que não existe outro mediador Sem separar ele Um só batismo Que batismo é esse? Eu já mostrei O batismo feito no nome de Auxa Não existe vários batismos Batismo feito no nome da Trindade Batismo feito no nome de Jesus Batismo feito no nome de Jesus Não Um só batismo Batismo feito no nome de Auxa O machia O filho do eterno Não é nem Cristo Que Cristo é o ungido do sol Auxa O machia Vamos lá Um só Altíssimo O Pai De todos Que está acima de todos Está acima de todos Um só Altíssimo O Pai Que está acima de todos Tem irmãos aí falando Que Jesus é Deus Que Jesus é igual ao Pai É igual ao Pai Que saiu fora do fundamento Um só Altíssimo O Pai De todos Pai do próprio filho Do Altíssimo Pai do machia Um só Altíssimo O Pai de todos Que está acima de todos Essa vai para os pastores Que quer colocar o filho De igualdade com o Pai O filho é Deus Irmão Nós temos que adorar o filho O filho é Deus Moço Para de pregueresia Um só Altíssimo Que está acima de todos Por meio de todos E em todos Por que por meio de todos? Porque o Pai está no filho E o filho está em todos O Pai por meio do filho Enche tudo Enche o corpo do machia O eterno é a cabeça do filho E o filho é a cabeça do homem O eterno é a cabeça de Iauch Iauch A cabeça do homem O homem é a cabeça da mulher Não podemos ser fora de ser São fora de ser heresia Então aqui Não existe vários ministérios Só existe um ministério O ministério do Espírito E o que o ministério do Espírito Quer fazer? Unir o corpo Efésios 4 Versículo 13 O que é que diz? Até que alcancemos todos A unidade A unidade Como é que você vai atingir A unidade dentro das denominações? Como é que você vai atingir A unidade do corpo Dentro do sistema Faccioso Que é tudo faccioso Ah não Eu discordei do irmão Eu não gosto do fulano Eu não gosto do fulano Então eu vou pôr uma igreja pra mim Corra lá e põe uma pra ele Ah não Eu não gostei dessa igreja Não irmão Vamos fazer o seguinte Eu discordei dele ali Porque ele está pregando Que tem que guardar os sábados E eu não quero guardar os sábados O fulano ali está pregando Que não pode comer carne de porco E eu não concordo com isso É meu irmão Também não concorda Então o que a gente não faz não? Mas nós sai Põe uma pra nós Aí nós sai Põe uma aí pra nós E nós fala que Tal que pode guardar o sábado Ou que não pode guardar o sábado Depende do jeito que uma pessoa concordar Aí mesmo irmão Então nós temos a nossa doutrina Nós temos o nosso jeito Então nós vamos lá agora E nós vamos fundar uma igreja pra nós Do jeito nosso Do jeito que nós entende Está fundando igreja Está fundando divisão 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 Aí eu vou te mostrar O que vai acontecer com eles Viu? Vou te mostrar o que vai acontecer com eles Aqui ó Já falou pra mim mil vezes Pastor Mão Você podia pôr uma denominação Só pra você Porque você tem muito conhecimento Irmão Romeu Aí você põe uma pra você E você vai ter muitos membros E eu falo E eu vou pagar pelo divisão No corpo do machia Eu vou pagar pelo divisão No corpo do machia Falei Quer não filho Funda vocês lá Depois vocês vão pagar caro Porque vocês dividem o corpo Eu estou pregando É contra irmão As denominações Eu estou pregando É que tem que derrubar as placas E que todo mundo tem que unir E todo mundo tem que pregar Um só evangelho Um só pé Parar com isso Agora por causa de uma Picoinha assim Discordei Não gosto dele Corre e funda uma Ah eu discordei O outro pastor lá Corre e funda outra igreja É assim que faz? Então faz Vai lá e faz Já Até que alcancemos todos nós A unidade da fé E do pleno conhecimento Do filho do altício O estado de homem perfeito A medida da estatura Da plenitude do machia Até que alcancemos A unidade da fé E do pleno conhecimento Do filho do altício E do estado de homem perfeito Então irmãos Nós temos que aprender A negar A nossa vida da alma As nossas opiniões Tem hora Igual os irmãos perguntam Ah irmão tem guarda O sábado não tem Então tal O apóstolo falou Quem quiser que faça Então nesse entendimento Por que? Porque Se quer fazer Que faça para o eterno Não crie isso Uma justificativa Para você criar divisões Não faça disso Um motivo Para você criar divisões Não faça isso Então as denominações Criam nomes E falam Só a nossa que está salva Só a nossa que salva Não Quem salva é Iaush Quem salva é o Machia Placa de denominação Não salva ninguém não Pelo contrário Faz ele ir lá Para as trevas do exterior Depois pagar a cara Porque ele criou facção Porque ele criou divisão No corpo do Machia Então vamos lá Colossenses Capítulo 3 Versículo 21 311 Aí Aí não há mais grego E judeu Circunciso E incircunciso Bárbaro Cita Escravo Livre Mas o Machia É tudo Em todos Não pode haver divisão Não pode haver mais divisão A Bíblia diz que ele Derrubou o muro Da divisão Ele veio para Porque os judeus Não aceitavam os gentios Os judeus chamavam os gentios De imundo Mas o salvador veio E derrubou o muro Que causava aquela divisão E ele falou assim Agora vocês tem que formar a igreja Você vai deixar de ser gentio E você vai deixar de ser judeu E os dois vão formar a igreja Porque na igreja não existe judeu E nem gentio Tudo é igreja Tudo é o corpo do Machia Está vendo o que ele veio fazer irmão? Ele veio unir Ele veio unir os povos Em um povo só Que povo? A igreja dele A congregação Porque a palavra A palavra no original hebraico Mesmo é congregação A congregação do Machia Entendeu? A congregação do Machia O corpo do Machia Nele não há grego Nele não há judeu Nele não há escravo Nele não existe essa diferença Está entendendo? Mas os homens não entendem Não entram na cabeça deles Os homens estão perturbados Romano 10, versículo 12 Deixa eu ler lá O que está escrito aqui Os homens não sabem mais nada Sabe mais nada As facções aí Fica defendendo essas facções deles 10, 12 De sorte que não há distinção Entre judeu e grego Pois ele é o rei de todos Ricos para com todos Os que invocam Hum, olha aqui De sorte que não há divisões Não há distinção Não há distinção Não há distinção entre judeu e grego Pois ele é rei de todos Rico para todos Os que o invocam Acabou No Machia não há divisão No corpo do Machia Não há divisão Mas as denominações Querem fazer divisão 1 Coríntios 12, versículo 13 Pois fomos todos batizados Num só Espírito Num só Espírito Para ser um só corpo Judeus e gregos Escravos e livros E todos bebemos de um só Espírito Acabou a divisão Para que você quer tomar partido Pela Assembleia Pela Presbyteriana Para que você quer criar divisão Para que você quer criar divisão Para que você quer criar divisão Não entendo Para que você quer criar divisão Para que você quer Dividir o corpo do Machia Para que você fala Eu sou de tal Eu sou de tal Eu sou de tal Lá tinha Deus Para tudo enquanto é gosto Lá tinha religião De tudo enquanto é jeito Religião de todo gosto Lá tinha na Torre de Babel O que é Babel hoje? Babel é Babilônia Babel é o cristianismo O cristianismo é a grande Babilônia A igreja católica é a mãe As denominações evangélicas São as filhas A grande Babilônia O R.S. Suárez A irmã falou Irmão, por que tem tanta igreja? Aí o R.S. Suárez Não, irmão É porque tem gosto para cada um Se você não agradou de uma Você vai para a outra Aí você não vai ter justificativa Para você não servir a Deus Oh, entendimento errado, gente Irmã, em vez de virar e falar assim Irmã, para Eu agora vou tirar a placa aqui Vamos parar com isso Não existe isso mais, não Não, irmã É porque cada um tem o gosto Cada um pode servir onde ele quiser É? É assim Então, se eu não agradei daquela Eu corro para a outra Se eu não agradei daquele irmão Eu corro para a outra A Bíblia diz que nós devemos Tolerar uns aos outros Nós devemos tolerar Nós devemos Nós devemos Se submeter Se submeter uns aos outros Com humildade Com humildade Para que não haja divisão Nós não podemos querer Um ser mais sábio do que o outro Não Nós devemos respeitar As opiniões Um dos aos outros Tem irmãos aí que falam Ah, o arrebatamento é antes Da tribulação É depois da tribulação Eu ensino que é antes Da tribulação Mas o cara vira e fala Mas essa é a minha opinião Então fica Não posso obrigar ninguém Eu não tenho que respeitar a opinião dele Ele quer seguir daquele jeito Ele entende daquele jeito Então vá Mas não Por causa de uma Por causa de uma opinião Corre e funda uma denominação Outra opinião Corre e funda mais outra denominação Está só criando facção Aí hoje tem Igreja Igreja Puleiro dos Anjos Menina dos Olhos de Deus Cuspe de Cristo Que eu já vi Cuspe de Cristo Que ele disse que Cristo Pegou o barro Passou no oi Igreja Cuspe de Cristo Não É tanto nome É tanto nome Que dá até medo Dá até medo Facções Facções Oh, agora vou pôr um nome bom Queria agora Agora achei um nome bom agora Vê esse nome agora Olha que ele é bonito Aí bota lá Hum Que que Igreja Puleiro dos Anjos Já viu isso irmão? Igreja Puleiro dos Anjos Anjo é galinha? Pra ficar empuleirado Em Puleiro? Ah né Nossa, para com isso Nossa, que trimacaiado Que sodomia Aí bota Então veja bem Os crentes Eles formam Uma igreja Em uma cidade 1 Coríntios 3 Versículo 16 Vamos lá 1 Coríntios 3 Versículo 16 Não estou importando Se o vídeo vai ficar grande não Estou esclarecendo Não sabeis que sois O templo do Criador E que o Espírito do Criador Habita em vós? Quem que é o templo agora? Nós Não é a parede lá O monte de concreto Então a igreja em uma cidade Ela é o templo do Criador Naquela cidade Você não pode dividir aquele templo O que vai acontecer agora? 1 Coríntios 3 Se alguém destrói o templo do Criador O Criador destruirá Pois o templo do Criador é santo E esse templo sois moras Se alguém gerar divisão na igreja Que está em tal cidade O Criador o destruirá Ele vai lá para as trevas esterilas Não é que ele vai perder a salvação Mas ele vai lá para as trevas esterilas Para ele pagar Porque em vez de ele estar tentando Unir os irmãos Juntar os irmãos E mostrar que não pode haver divisão Não Ele está ficando Irmão vem para o meu lado Vem para cá Lá que é aquela igreja lá Aquilo povo lá é doido Que não está com nada Irmão vem para cá Vamos formar para nós Vamos formar o nosso partido aqui Eu sou de Paulo Eu sou de Apolo Vem para cá Vem para cá Vamos formar o partido aqui É assim que estou dizendo Vai pagar a cara Pelo divisão As pessoas falam De qual igreja você é? Você não tem denominação A igreja somos nós Romilus de qual igreja você é? Eu não tenho Denominação Não irmão Você tem que ter uma igreja Irmão nós somos a igreja Em tal cidade Eu não posso Irmão Tomar partido Por uma denominação Mas a mente está tão perturbada Com os ensinamentos Da Babilônia Da confusão Que não consegue ver Que a igreja somos nós Nós somos o tempo Olha o que diz aqui agora Vamos lá Aqui diz assim Galatas 516 Lê lá que você vai ver Agora o tanto é sério Agora os pastores Querem ver como é que vocês Vão fazer agora Pastores Se tem algum pastor Que está me assistindo Querem ver como é que você Vai fazer agora Defender sua denominação Defende Defende depois desse estudo Aqui ó Galatas 5 versículo Galatas 5 versículo 19 Aqui ó Ora As obras da carne São manifestos Funicação Impurezas Libertinais Idolatrias Feitiçarias Ódios Richas Ciúmes Iras Discórdias Dissensões Discórdias Divisões Hum Achei aqui ó Divisões Invejas Bebedeiras Orgias E coisas semelhantes A estas A respeito das quais Vos previno Como já vos preveni Os que praticais Tais coisas Não herdarão O reino do Criador Não herdarão O reino do Criador Não vai entrar No milênio Com o Machia Para reinar mil anos Não vai entrar Por que? Porque ele é um causador De divisão Ele não herdarão O reino Em vez dele entrar lá No reino do Machia Para reinar com o Machia Mil anos Ele vai lá Para as trevas exteriores Para ele aprender Não ser faccioso mais Para ele parar Que ele está fazendo A obra lá Hum Ele está criando Divisão Moço E aí a Bíblia diz Só se a escritura Estiver mentindo Não herdarão O reino do Criador Porque ele não está Ele não está fundando Igreja Ele está fundando Facções Ele está fundando Divisão E ele vai pagar Caro pelo pecado De divisão Vamos lá agora Vamos continuar Olha aqui agora Os líderes Devem unir Já falei sobre isso Está lá Atos capítulo 20 Deixa eu ver O que está escrito Em Atos capítulo 20 Só que está sem um versículo Ali Eu acho que não vai ter Atos capítulo 20 Ah está certo Aqui deve ser por causa Desse versículo Que eu anotei Eu deve ter anotado Por causa desse versículo Porque o apóstolo Mandou Mandou Chamar Os presbíteros Da igreja Em Corinto Quando ele chegou lá Ele falou Vai lá e chama a igreja Vai lá e chama os presbíteros Daquela igreja Ele não mandou Chamar o pastor Deve ter sido por isso Que eu anotei Essa questão aqui Mas vamos deixar Esse versículo de lado Mas é porque lá Fala para chamar O presbítero Daquela igreja E não das igrejas Mas vamos lá Da igreja que estava em Corinto Deixa eu ver Se eu pegar o versículo O fundamento é quem? Eu já falei sobre isso Em vários vídeos O fundamento é uma chia E a Bíblia disse Que ninguém pode Por outro fundamento Além do que já está colocado Então se você colocar Outros nomes Lançar outros nomes Além do nome Do próprio Salvador Você está fora Você está fora Nós não podemos lançar Outro nome em uma cidade Nós não podemos levar Outro nome para outra cidade A não ser aquele nome Então quando a pessoa Tenta levar o nome Da sua denominação Ele está lançando Outro fundamento Quando ele vira e fala Ah venha para a igreja universal Igual você vê lá na televisão Fala assim O cara conta, conta, conta Conta a história dele Depois ele vira e fala assim Eu sou a universal Ele conta, conta, conta A história dele Eu fui isso, eu fui isso Eu sou jogador de basquete Eu sou quilômetro Eu sou a universal O que ele está fazendo Ele está levando Outro fundamento Ele está levando Outro nome Ele não tem que divulgar A placa da universal não Ele tem que divulgar O nome do machia E alxa Ele não pode defender Alguma placa Então lançar outros fundamentos O que Paulo fala Ninguém pode colocar outro fundamento É você lançar outro nome Além daquele que já está colocado Qual é o machia E alxa O filho do eterno Nós não devemos defender Outro nome A não ser esse nome O filho do eterno Nós devemos morrer por esse nome Defender esse outro nome Esse nome Deixa eu ver aqui Aqui, ó Aqui, deixa eu pegar aqui, ó Então, no partido do pão Só para resumir esse estudo Vamos ler só mais essa passagem No livro de 1 Coríntios Lá fala que Quando a pessoa vai tomar Vai comer o pão Vai partir o pão A Bíblia diz que ele deve discernir O corpo do machia A Bíblia diz que o corpo do machia É o pão O pão que é partido ali Simboliza o corpo do machia Que foi partido por nós Então quando você vai partir o pão Você tem que entender Que o corpo é um Aquele pão que você está partindo Você está entendendo Que aquele pão ali É o corpo do machia Que foi partido por nós E o corpo do machia é um Se você tomar a ceia Sem entender o que é igreja Que a igreja são todos aqueles Que aceitou o machia Como o único salvador Se você não entender isso Se você achar que as denominações São igreja Você não tem direito De partir o pão Porque você é um faccioso Como é que você vai partir o pão Se você é um faccioso Como é que você vai partir o pão Se você é um causador de divisão O pão O pão é um símbolo de unidade O pão é símbolo do corpo do machia O corpo do machia é um Está entendendo? Então nós Quando vai comer o pão Nós temos que entender Que nós somos todos Nós todos somos um Somos membros uns dos outros Só assim nós poderemos partir o pão Só assim nós poderemos participar Da ceia do machia Você não pode participar Da ceia do machia Pertencendo a uma denominação Senão não amem Você não entendeu nada Então terminando esse estudo Você depois leria 1 Coríntios capítulo 10 E onde fala sobre o partir do pão Para você entender Que o partir do pão Quando a gente vai partir o pão A gente tem que entender O que é igreja Só assim pode-se partir o pão Do contrário Não pode partir o pão Você não pode pertencer A uma denominação Se você pertencer A uma denominação Você é um faccioso E a Bíblia diz Que os facciosos Não herdarão o reino do céu E um faccioso Não pode participar do pão Do corpo do machia Porque ele é um faccioso Ele não entendeu Que o corpo é um Que há um só corpo Que há um só salvador Ele não entendeu isso Que há uma só igreja Ele não entendeu Então vou ler para você O último versículo E encerro aqui Esse estudo Espero que você entendeu Vou estar lendo Tito capítulo 2 Versículo 10 Vamos lá E aí nós encerramos Tito capítulo 3 Versículo 10 Depois da primeira e da segunda Demoestação Depois da primeira e da segunda Demoestação Depois que você avisa Um pastor desse aí Uma ou duas vezes E ele não te deu crédito Ele fala Nada mais tens a fazer Com um homem faccioso Com um homem desse Pois é sabido Que o homem assim Se perverteu E se entregou ao pecado Condenando-se a si mesmo Então mostra para os pastores Fala Pastor você tem que tirar As placas das denominações Você tem que jogar As placas no lixo E formar um povo só Vocês tem que tirar Essas facções E formar um povo só Pregamos o evangelho E parar com essas divisões Se as não te der crédito Larga isso A Bíblia diz que ele já está Condenado Espero que o claro Que o Eterno te dê Muita graça Que o Eterno te dê Muita sabedoria E que o Eterno Esteja edificando a sua vida Através desses estudos Olhe por mim Não esqueça de olhar por mim Nesses vídeos Entendeu? Porque é a maior luta Para mim fazer esses vídeos Para os irmãos Toda hora aparece Uma que eu usava E vem uma ali E faz outra Faz aqui E diz que eu gasto Um dia de dinheiro Para gravar um vídeo desse Então fique na graça E na paz do Eterno Espero que o Eterno Desclari sua família